Alguns fazem que picrui Outros bacalhau Há quem seja bom com lanches E outros gostos do fã Domingado já é feia Eu vou sempre para os policiais Dois ovos Eu vou sempre Nunca deixou Domingado já é feia Você vai curtir Dois ovos Eu vou sempre Nunca deixou Domingado já é feia Ninguém vai resistir Dois ovos Vamos servir Nunca deixou Domingado Ninguém vai resistir Pode levar Pode levar Educação Beleza Obrigado.